Começando mais uma semana, espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Estamos aqui na Guarda Municipal de Ipacajus para saber o que aconteceu nesse final de semana, quais foram as ocorrências, as notícias aqui do município de Ipacajus para passar para você. Vamos conversar com o comandante da Guarda para saber todos os detalhes. Alexandre, graças a Deus, foi bem tranquilo, não tivemos tantas ocorrências, tivemos poucas ocorrências de som alto, apenas três ocorrências de som alto ainda no Beiraçud, que alguns ainda insistem em desobedecer. Aproveitando a deixa aqui do Beiraçud, a gente quer informar para a população de Ipacajus que ali existe uma pracinha, que ali não é estacionamento. Deixar bem claro para todos que aquela pracinha ali não é estacionamento para estar colocando o veículo em cima. E se colocar, o Demutran vai lá, vai fazer a autuação e vai pedir para retirar o veículo. Se não tirar, não tem problema, a gente manda o reboque e recolhe o veículo. Mas ali no Beiraçud, a gente quer frisar bem que ali não é estacionamento. Ali é um canteiro onde as pessoas vão caminhar, vão fazer exercício físico e também é considerado uma praça pública. Então não pode estacionar o veículo em praça pública. Não pode colocar em cima de praça. Isso aí é uma infração de trânsito e se for flagrado pelo Demutran vai ser autuado, com certeza. E essa semana nós tivemos uma prisão de um cidadão que a sua moto foi recolhida para a autarquia de trânsito e ele foi lá, cheio do velho 111, que é bebo mesmo, querendo levar a moto à força. E não é assim, não funciona dessa forma. Tem todo um procedimento legal, tem documento para assinar e liberar o veículo. Não é só eu vou buscar a minha moto, cheguei lá e pego a força. O cara chegou lá, adentrou na sala do Charles, desobedeceu a ordem dele, entrou à força no pátio da autarquia e retirou a moto dele para fora. Não pode, meu filho, você está cometendo crime, viu? Você não pode invadir o espaço público, você não pode invadir um prédio público e pegar o veículo à força. A guarda municipal foi acionada, chegou junto e conduziu o cara para a prisão, né? Deu voz de prisão nele e conduziu para a delegacia que vai responder. Aí um TCO. Aí, frisando, você vai para a autarquia de trânsito para recuperar o seu veículo, vá com educação, porque ali é um órgão público, é um órgão sério e você tem que apresentar os seus documentos, comprovar que o veículo é seu, que o veículo só pode ser entregue ao proprietário, não pode ser entregue a terceiro, somente o proprietário pode retirar o veículo. Mas, repito, tem que ser da forma legal, não pode ser da forma que a pessoa quer. Cheguei lá, pego o meu veículo e vou se embora. Não é dessa forma, não. Nós temos procedimentos, temos documentos para ser assinados, liberando o veículo, o documento fica na autarquia, comprovando que a pessoa foi lá, pegou o veículo e levou da forma e maneira correta, né? Que, vamos dizer assim, é legal, dentro dos seus procedimentos legais. E assim, a gente quer aproveitar a matéria e chamar a atenção dos nossos diretores e coordenadores dos colégios. Os senhores diretores, as escolas onde tem o nosso sistema de vídeo monitoramento, nós precisamos ser informados se alguém for entrar no colégio nos finais de semana. Está acontecendo muita ocorrência do nosso centro de vídeo monitoramento, ver pessoas dentro das escolas ter que acionar a viatura para ir lá saber o que está acontecendo. Às vezes, são alunos que o diretor simplesmente diz, pode ir, e não é dessa forma. A gente sabe que tem que ter uma autorização por escrito do diretor para que essas pessoas adentrem a escola. E assim, os diretores têm que informar ao SECOM, que está com câmeras olhando as pessoas dentro da escola, têm que informar que essas pessoas estão autorizadas para ir para a escola. Não pode simplesmente chegar lá e entrar no espaço público sem comunicar a ninguém. E assim, para finalizar, Alexandre, a gente quer aqui, em público, deixar o nosso agradecimento aos comerciantes, que outra matéria a gente veio solicitar que eles tivessem mais atenção com os seus entregadores, que muitos estavam andando com descarga adulterada, descarga barulhenta, incomodando a população. Eu quero aqui, em público, deixar o meu agradecimento aos comerciantes que nos atendeu, e eu, particularmente, na minha área, eu não vi mais nenhuma dessas motos andando com descarga adulterada. Me refiro apenas aos entregadores. E o comerciante que veio a nos atender, né, Alexandre, a gente só tem a agradecer. E você, cidadão, como é que você está aí? Você sentiu que esses entregadores diminuíram? Sentiram que esses entregadores estão andando normalmente? Deixa o seu comentário aí, para a gente sentir como é que está, né, Alexandre? Deixar o feedback aqui, abaixo aí do programa, né? Diga aí como é que está na sua zona, no seu bairro, se está rodando normal. Nosso amigo comerciante também pode comentar, dizer que tomou as providências aqui, para a gente fazer uma nota de agradecimento para eles, né? Que é parceria, a gente trabalha em parceria, a gente procura trabalhar da melhor forma possível, para todos ganharem. E todos ganhando, a paz, ela reina, e a população de Pacaju, isso fica bem.